Olá meus queridos, esse é o canal Vozes e Programadoras, meu nome é Juan, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e pessoal, para fazer essa programação aqui da maneira correta, eu deixei aqui na descrição todas as instruções para que você faça de uma maneira assertiva e realmente comece a ver os resultados aí de 21 a 30 dias dá uma passadinha lá antes e bons ganhos a todos e eu peço aí que se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e agora vamos para a programação que está sensacional Escute este som A partir de agora você tem total segureza de que pode fazer qualquer coisa Você tem o controle absoluto do seu vestido Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo Você é forte para tomar uma atitude agora Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação Você pode, você faz, você controla A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa A partir de agora você tem o controle absoluto do seu vestido A partir de agora você tem o controle absoluto do seu vestido Neste momento você percebe que tem o controle absoluto do seu vestido Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo Você é forte para tomar uma atitude agora Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação Você pode, você faz, você controla A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa Você tem o controle absoluto do seu vestido Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo Você é forte para tomar uma atitude agora Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação Você pode, você faz, você controla A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa Você tem o controle absoluto do seu vestido Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo Você é forte para tomar uma atitude agora Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação Você pode, você faz, você controla A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa Você tem o controle absoluto do seu vestido Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo Você é forte para tomar uma atitude agora Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação Você pode, você faz, você controla A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa Você tem o controle absoluto do seu vestido Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo Você é forte para tomar uma atitude agora Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação Você pode, você faz, você controla A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa Você tem o controle absoluto do seu vestido Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo Você é forte para tomar uma atitude agora Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação Você pode, você faz, você controla A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa Você tem o controle absoluto do seu vestido Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo Você é forte para tomar uma atitude agora Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação Você pode, você faz, você controla A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa Você tem o controle absoluto do seu vestido Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo Você é forte para tomar uma atitude agora Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora Agora você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação Você pode, você faz, você controla A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa Você tem o controle absoluto do seu vestido Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo Você é forte para tomar uma atitude agora Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação Você pode, você faz, você controla A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa Você tem o controle absoluto do seu vestido Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo Você é forte para tomar uma atitude agora Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação Você pode, você faz, você controla A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa Você tem o controle absoluto do seu vestido Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo Você é forte para tomar uma atitude agora Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação Você pode, você faz, você controla A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa Você tem o controle absoluto do seu vestido Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo Você é forte para tomar uma atitude agora Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação Você pode, você faz, você controla A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa Você tem o controle absoluto do seu vestido Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo Você é forte para tomar uma atitude agora Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação Você percebe que a mudança em sua vida